O rapaz acusado de ter matado a própria mãe, então, na região norte, ele foi preso algumas horas depois pela polícia militar, naquela mesma região. O Tiago Henrique Ternes Valim, de 20 anos, chegou a ser ouvido pela delegada de plantão, ele que é acusado aí de, ou melhor, suspeito, de ter praticado o homicídio que tirou a vida da própria mãe ali na quadra norte. Doutora, ele dá um relato de que outras pessoas estariam na residência, ele manteve o mesmo discurso, o que ele disse para a senhora? Sim, ele manteve, embora aos policiais militares ele tenha confessado o crime, inclusive ele apontou o local onde estaria a faca, depois que ele chegou aqui na delegacia, ele mudou a versão, apresentou essa versão de que teriam dois indivíduos que teriam entrado na casa com o objetivo de matar, ou matar, e ele teria entrado em vias de fato com um dos indivíduos, e quando um deles fugiu, o outro já havia esfaqueado a mãe. Mas os elementos que a gente colheu agora durante o flagrante eu acredito que são bastante fortes, os policiais militares que atenderam a ocorrência ouviram vizinhos, inclusive tinham vizinhos que relataram, que viram a discussão dele com a mãe tendo início fora da residência, vizinhos inclusive que relataram que ele teria pedido objetos para supostamente enterrar o corpo, e pelo relato dos policiais militares ele realmente confessou o crime e foi e apontou o local da faca. Então, para a gente, essa versão dele não se corrobora em nenhum fato. Os indícios contra ele são muito fortes, inclusive, durante a entrevista, ele não se mostra nem um pouco comovido em relação à morte da própria mãe, parece que está um pouco frio em relação a isso. Sim, a gente inclusive questionou ele quanto a isso, ele falou que teria chorado enquanto estava na cela, mas a verdade é que ele estava realmente bastante frio, e ele argumentando que estaria em choque, né? Mas a gente não acredita, inclusive ele tinha várias passagens por violência doméstica, pelo sistema a gente não conseguiu levantar se seriam ameaças contra a mãe, mas é uma possibilidade, e teria também um crime de roubo agravado, inclusive estaria com o mandado de prisão em aberto por ter se evadido do sistema penitenciário, então é uma pessoa que já tem um histórico de violência, então tudo leva a crer que ele realmente seja o autor do delito, embora as investigações ainda continuem. E diante de toda essa situação, só pediu realmente a prisão dele? Sim, a gente realizou a prisão em flagrante agora à noite, e já representei pela prisão preventiva. Ô Tiago, o que você tem antes de ser matuto a mãe? Não, senhor, eu mesmo falar para o senhor, é verdade mesmo, não pá mesmo não, senhor. Sabe o que aconteceu na fita lá, senhor? Foi o seguinte, entrou dois caras dentro do barraco lá, senhor, eu na defesa consegui acertar um, umas ferradas, pá mesmo, no peito mesmo, senhor, no peito, e deixei um, pá, querendo, deixei um espiando sangue, entendeu, senhor, na briga, só que nisso, vieram atrás da minha mãe, senhor, deixaram a veinha lá esticada, pegaram a veinha lá e... Mas por que que eles mataram a sua mãe? Ah, eu não sei, senhor, tá querendo arrumar a guerra comigo, inimizade comigo, senhor, porque eu mesmo não tenho nada a ver com isso, senhor, então me registrando faz tempo, senhor, entendeu? Mas olha, a situação da tua mãe lá, foi triste ver a cena. Verdade, senhor, eu, com culpa com isso, eu não tenho nenhuma, senhor, verdade mesmo. Mas quem que são esses caras? Você chegou a identificar alguém? Fiquei, senhor, é um meio da minha cor, assim, morena, assim, e um mais claro, mais claro, mais arrosado, mais... Entendeu, senhor? Você conhece eles? Ah, se eu ver, eu reconheço, senhor, reconheço na ficha, na lata, senhor. Mas como eles entraram ali na sua casa, faquearam a sua mãe e você conseguiu fugir, nem pra defender a sua mãe? Não, eu defendi, dei umas ferradas, senhor, daí nessa eu fugi, entendeu? Teve uma hora que eu fugi, que eu via aquele bagulho de sangue junto lá, eu fugi, senhor, não fiquei lá, não. Falou, cara, mas era a tua mãe ali. Então, senhor, mas eu vou ficar... Ah, mas isso ali... Mas o bagulho tava treteiro, os caras estavam vindo atrás de mim, entendeu, senhor? Mas por que você acha que eles iam matar a tua mãe ali e não foram atrás de você primeiro, se a bronca, pelo que você tá dizendo, seria com você? Mas dizendo pro senhor, realmente, eu mesmo não tenho nada a ver, senhor. A conversa dele é diferente, né, cara? Olha, qualquer ser humano, isso eu falo pra você, qualquer ser humano, numa situação de risco com o pai, com a família, qualquer filho, ele entrega a própria vida pra salvar o pai e a mãe. Ah, não tenha dúvida disso. Agora, outra coisa, se você se depara com a situação, o cara foi lá, deu facada na sua mãe, você vê sua mãe toda ensanguentada, você sai da casa. Qual que era a... se isso que ele tá falando é verdade, qual que é o primeiro procedimento, senhor? Não é parar no telefone público e ligar no 9-0? Ou não é sair gritando na vizinhança, ó, tão matando minha mãe, tão fazendo isso com a minha mãe? Não é a primeira coisa a se fazer? Agora, ele não fez nada disso, não fez nada. Ele sumiu no mapa, cara, e foi preso depois pela polícia, entendeu? Não tô aqui falando que foi ele que matou, eu não tava lá, não vi. Tô falando que a própria autoridade policial entendeu que a história dele não tava tendo. E as informações iniciais dão conta de que ele teria matado a própria mãe. Vamos aguardar, né, pra justiça definir o que vai acontecer com relação a esse caso.